O MG Record já está no ar e a gente vai mostrar para você a morte por assassinato em Governador Valadares, na área rural da cidade. Corpo de idoso de 60 anos é encontrado dentro de casa com marcas de violência. Criminosos ainda são procurados pela polícia militar. No Vale do Mucuri, ônibus fica sem freios e para evitar uma tragédia, motorista direciona o coletivo a uma estrada de terra. O veículo só parou depois de tombar. Em Coronel Morta, no Vale do Jequitionha, o motorista largou o ônibus com o motor ligado para tomar um cafezinho e o veículo invadiu uma casa. E tem esporte também no MG Record. O Esporte Clube Democrata venceu a portuguesa por 1 a 0, tirando a invencibilidade do time carioca. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.